E aí, galera, beleza? Eu aqui no Call of Dust, né, Call of Dust que foi aqui cedido gentilmente pela TG Games, não se esqueçam, joguinho digital, as parada louca, os consoles tudo boladão, TG Games é nóis, né, e vocês passam lá, né, velho, tggames.com.br, vamos jogar aqui, e eu quero aproveitar meus dias, meus dois dias grátis de PSN, é isso que eu tenho que pagar, né, tô aceitando a ação de PSN Plus, hein, tô aceitando, não sei, ai, tá quase terminando essa partida aqui, mas tá suave, velho, tá suave, eu quero, opa, morre, filho da puta, nossa, velho, não, dava tempo até de recarregar aqui, E aí, galera, tô curtindo, tô curtindo, tô curtindo o códigozinho maroto aqui, e, op, 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 susto, 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 O cara vai cair aqui, velho, o cara vai cair aqui, velho, o cara vai cair aqui, velho, o cara vai vim atrás de mim, velho, Ó, tem outro vindo atrás de mim aqui, velho Tem outro vindo atrás de mim aqui, velho Ai, meu Deus Ó, 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 ó Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Cadê o cara? Ai, como eu me divirto com isso, velho Na boa Eu morro pra cacete, mano Como é que tá a conexão? A conexão não é uma bosta A conexão está uma bosta Nossa, eu pulei Tipo assim, não basta Não basta o tiro vindo na minha direção Não vai não, fião Não basta o tiro vindo na minha direção Eu tenho que ir contra ele Vamos tentar acertar lá? Vamos lá Olha aí Pegou, não acredito Opa, obrigado, senhor Obrigado, senhor, muito obrigado Sua morte não será esquecida Obrigado, senhor Obrigado, senhor Mudar de cara aqui com ele Opa Ah, velho Tava tão divertidinho Ai, velho Eu também sou louco, né Eu vou pra cima Não quero nem saber, velho Eu vou ser aquele cara Que vai ser homenageado Com honras na guerra Tá ligado? Eu vou lá e meto a carota Não quero nem saber Aí, ó Aí, ó Toma aí, fião Presente pra ti Vamos ver se pegou Pegou? Pegou? Pegou não Opa, opa Toma aí, fião É nóis Porra, agora Tá pelo menos decente O bagulho, hein Tava apanhando Feito louco Na outra partida Eu até desisti de gravar Tava feio pra mim Tava feio Ah, meu Também, né O que eu fui fazer? Tô dizendo Eu sou aquele que vai ser Enterrado com honras, cara Eu vou morrer logo no início Ah, bem feito Bem feito Bem feito Agora vem um Podia vir um manézão ali E cair bem na hora que explode Cara, tá gostosinho De jogar ainda, hein Por favor Não estraguem esse COD Por favor Vamos reviver o nosso COD lindo Todo dia Todo dia Nosso COD especial As pessoas aqui Tô jogando Se matando Opa Desconcentrar aqui no bagulho Opa Cagaço, véi Opa Opa Ah Nossa Eu fui aqui o Khan Pelo menos Eu fui aqui o Khan, né Fui aqui o Khan Lá, ó Voando Feito um bocó Ó Tu Tu? Como assim? Tu? É gaúcho O COD é gaúcho, véi Por isso que ele é bom Por isso que ele tá bom Não se esqueçam de dar aquele like favorito Pra ajudar na divulgação deste canal Que está voltando Meu Deus do céu Está voltando, né Ajudem, ó Quanto mais like vocês derem Melhor vai ser pro canal voltar Já que eu passei fucking dois meses longe, né Isso que é foda É foda Eu sei Eu também não gostei Mas faz parte, né Faz parte Então tá Valeu